No bairro de Lourdes, em Governador Valadares, condutores apressadinhos arriscam causar um acidente ao ignorar duas placas vermelhas de sinal de trânsito. A rua Sergipe com a rua Pedro Lessa, em horário de pico, o pare, que na regra do Código de Trânsito Brasileiro é para parar o veículo, só figura na paisagem, porque constantemente é desrespeitada. Este é o cruzamento das ruas Pedro Lessa e Sergipe, no bairro de Lourdes. O local é de trânsito intenso o dia todo. Moradores e comerciantes denunciam a falta de segurança no local, que já foi palco de constantes acidentes. É bem assustador mesmo que a gente vê aqui, sabe, a correria do trânsito, a bagunça, a desorganização, né, principalmente nos horários de pico, sabe, um fluxo de carro com ônibus, moto, até o ciclista muito grande, sabe, chega a ser desorganizado e isso vem preocupando a gente, né, porque é próximo escola, passa criança, né, pedestres também, por ser muito movimentado. O cruzamento no bairro de Lourdes tem um trânsito constante de caminhões e ônibus. Estas imagens foram feitas pelo circuito de vigilância de uma padaria da região. Repare que é possível ver o momento em que um carro vermelho para no cruzamento, respeitando a placa de parada obrigatória na rua Sergipe. Após alguns instantes, o veículo inicia a travessia da rua Pedro Lessa e no meio do caminho é atingido em cheio por uma motocicleta. Aqui o perigo é constante nessa esquina, até porque tem uma academia ali, tem duas escolas ali na frente, a esquina posterior tem semáforo e aqui não, e tanto que o fluxo aqui e lá praticamente é a mesma coisa, entendeu? Porque infelizmente nem todos respeitam as placas. Duas escolas e uma academia funcionam próximo ao cruzamento e segundo os comerciantes do local, dos horários de pico, diariamente o movimento intenso de pessoas e veículos se torna perigoso. Os comerciantes que trabalham no local pedem mudanças na sinalização e mais segurança na região. A sinalização, melhorar a via, tipo uma rua, só ir, sinalização como tem para lá, para cá também, porque mesmo com a sinalização às vezes já é difícil, aqui não tem sinalização nenhuma e mesmo com as placas de preferência às vezes a pessoa não respeita, sabe? Fica muito movimentado. É o tempo todo você ouvindo, carro buzinando, freado assim nessa esquina, muito freando, muito em cima, sabe? A nossa equipe conversou com um agente do Departamento de Trânsito de Governador Valadares sobre o assunto. Ele explica que o cruzamento das ruas Sergipe e Pedro Lessa está devidamente sinalizado, mas a imprudência dos condutores é o grande fator de risco do local. A avaliação que a gente faz é que ele está sinalizado o cruzamento com duas placas de parada obrigatória e que só se ocasiona acidente de trânsito pelo desrespeito da sinalização e pelo desrespeito das regras de circulação. Ele também explica por que o cruzamento não necessita de um semáforo e lembra que desrespeitar a sinalização de trânsito já existente pode doer no bolso dos apressadinhos. Logo ali na frente já tem um semáforo. Então, ao modo de ver do departamento, nesse trecho aqui, ele não é necessário. Por quê? Porque o fluxo de trânsito aqui não tem essa necessidade de um quebra-mola ou de um outro semáforo. Haja visto que na próxima esquina já existe um. E aqui já está bem sinalizado com a placa de parada obrigatória. O próprio Senatran já enumera o cruzamento como o local onde mais acontece acidente de trânsito no Brasil. Então, é a conscientização. Haja visto também que se você não parar numa placa de parada obrigatória, você está cometendo uma infração gravíssima, sujeito a perder sete pontos na habilitação e ter que pagar uma multa de R$ 293. Por fim, uma orientação importante para quem passa diariamente pelo local e não quer mais ver acidentes no trecho. A orientação é respeite a sinalização, dirija com tranquilidade, sem pressa, principalmente nos horários de pico. Obrigado. 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 Obrigado.